Bem-vindos a Best Buy, onde ajudamos você, sua família e amigos a ficar conectados o tempo todo. Quando você estiver viajando e precisar pesquisar atrações locais, fazer o upload das suas fotos de família ou checar os resultados do seu campeonato favorito, Best Buy tem as opções para uma banda larga móvel pré-paga e segura. Já imaginou ter uma internet banda larga móvel dedicada somente para você? Para conectar vários aparelhos no hotel, no carro ou basicamente em qualquer local que tenha um sinal de celular, você pode economizar tempo e dinheiro. Sendo que não tem nenhum contrato para ser assinado, você só precisa comprar a quantidade de créditos que planeja utilizar. Por que pagar por um dia inteiro de serviço Wi-Fi no hotel quando a sua família vai estar fora se divertindo? Além do mais, um Wi-Fi público não é sempre seguro. Aqui está o que você precisa para ficar conectado a qualquer momento, em qualquer lugar. Primeiro, pergunte sobre um dispositivo Wi-Fi móvel pré-pago, sem contrato ou, em inglês, No Contract Mobile Hotspot. Depois, compre o tipo de dispositivo que satisfaça as suas necessidades. Um dispositivo com um modem USB conecta com seu computador enquanto mesmo estiver ligado. Ou, para sua melhor conveniência, escolha um dispositivo Wi-Fi móvel independente. Você precisa comprar tanto o dispositivo móvel quanto os créditos wireless para poder usar a banda larga móvel. Para os melhores resultados, lembre-se o seguinte. Compre a quantidade de créditos que a sua família irá usar. Siga as instruções no verso do cartão para ativar seus créditos. Você pode comprar créditos adicionais na loja ou através da operadora do cartão. Se você perder seu cartão ou dispositivo móvel, contate a operadora para desativá-lo. É uma boa ideia conectar o dispositivo móvel a uma tomada sempre que houver uma oportunidade. A maioria dos dispositivos Wi-Fi móveis necessitam carregar as baterias depois de 3 ou mais horas de uso. Recarregue somente com o carregador 120 volts, incluído com o dispositivo. Você também pode comprar um carregador para o carro. Siga as instruções ou peça ajuda quando ligar o dispositivo Wi-Fi pela primeira vez. Quando possível, sempre use uma senha segura com o dispositivo Wi-Fi móvel para manter usuários não autorizados fora da sua conexão. Nós esperamos que você aprecie a economia e conveniência de uma internet móvel. Obrigada por escolher a Best Buy para as necessidades tecnológicas de sua família. E tenha ótimas férias! Se você quiser falar mais sobre tecnologia online, participe do nosso fórum em inglês visitando forums.bestbuy.com